Você acha que, pelo seu prognóstico, nesse primeiro semestre, essas principais matérias vão ser votadas? Distribuição de FPE, ICMS, novas maneiras de pagamento da dívida de estados e municípios, tudo isso é matéria que deve ser decidida ainda esse semestre? Algumas sim, outras não. FPE tem um prazo certo, né? Você tem, primeiro que deve-se louvar o esforço que já vem da gestão do Sarney, já vem da gestão passada e agora está acelerado na gestão do senador Renan, de criar uma agenda positiva, propositiva na casa. Toda a codificação nacional está sendo rediscutida no Senado. O Senado é a casa dos códigos. Hoje nós temos um código penal que está sendo discutido, a reforma do código penal, amplamente pela CCJ com a comissão especial. Nós vamos receber o Código de Processo Civil da Câmara, mas já temos uma comissão estudando e trabalhando o Código de Direito do Consumidor. Enfim, nós temos um trabalho muito forte nesta área de codificações. Depois nós estamos estudando aí e já com uma comissão formada, que é a sistematização de todas as leis do país. Nós temos um universo gigantesco de legislações, algumas anacrônicas, ortodoxas, conflitantes, cinégicas, enfim, que precisam ser moduladas, precisam ser sistematizadas para que o cidadão brasileiro tenha acesso a um banco de dados e que conheça a legislação brasileira, que conheça a produção do Congresso Nacional. Então, nós criamos uma comissão, a mesma diretora criou uma comissão para estudar e normatizar essas leis. Ao tempo em que nós estamos, aos 25 anos, no nosso Jubileu de Prata, que de forma inédita eu vou anunciar a vocês aqui, nem fiz isso ainda no plenário, mas nós vamos promover um grande seminário nacional comemorando os 25 anos da Constituição. Ontem falava com o senador Renan Calheiros, já criando aí o anteprojeto dessa área, nós vamos fazer esse ano o ano comemorativo dos 25 anos da nossa Constituição, em homenagem a Ulisses Guimarães, esse constituinte, comandante da Constituição, e a Comissão de Constituição e Justiça é a capitã desse processo, vai capitanear, vai comandar esse processo comemorativo aos 25 anos da Constituição. Então nós estamos com a agenda muito quente e esperamos manter durante o ano inteiro. Agora...